Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, continuação do projeto 67 Piratão Mano, vocês viram no último vídeo eu fazendo o cabeçote e esse cabeçote tá pronto Eu vou mostrar pra vocês como que ficou, dá só uma olhada aqui Esse é o cabeçote rapaziada, vocês viram como que tava quando eu desmontei o motor O cabeçote estava suicidado, teve até um cara que comentou aí nos comentários que o cabeçote já era, era lixo, podia jogar fora Então não comente água que vocês queimam a língua, olha aqui como que ficou o cabeçote Olha aí, os dutos, tudo bonitinho, certo? As molas, tudo filézinho Já tá com a carga de mola já certa, tá? Usei aqui os chapéuzinhos do Go Power, tá vendo? Que eu vou usar um comando, né? Aquele comando top aqui mesmo, bastante levante Então a bolha do cabeçote que já fiz no torno, tudo bonitinho, já deixei já pra 67, certinho, certo? Agora eu vou mexer no pistão, vou tirar aquela esquina viva aqui do pistão, tá? Então que pistão você tá usando, Henrique, ó? Pistão 67 Zayma, rapaziada Lembrando, vai lá no Instagram da Zayma, que os caras só fazem pistão top, mano Então, pistãozinho Zayma, eu vou fazer ele aqui agora pra vocês verem E vamos fazer também neste vídeo o encamisamento, mano, usando essas nossas máquinas top aqui Então eu vou mostrar pra vocês, abrindo aqui, depois indo pra sorveteira E depois finalizando ali no diamante, fazendo a retífica, certo? O primeiro passo aqui é colocar o ângulo que eu quero aqui Tá, primeiramente eu vou colocar o ângulo Deixa eu só achar a chave certa aqui, aqui, ó Vou colocar aqui o ângulo que eu quero Tá, rapaziada, ó Deixa um negócio meio complicado aqui, que eu tô gravando E fazendo trampo ao mesmo tempo Então, às vezes, dá uma mexida na câmera aqui Tá vendo? Aqui eu vou pôr o ângulo que eu quero Pra mim tirar essa esquina aqui do pistão E vou tirar um pouco de taxa dela aqui Porque essa moto vai andar no álcool, né? Então eu não posso exagerar muito na taxa E fazer esse pistão acompanhar essa bolha aqui, ó Então eu vou colocar no ângulo aqui Que eu já sei, esse ângulo aqui eu já sei mais ou menos de cabeça, tá, rapaziada? Então, mas também se não for dando certo o ângulo aqui Eu vou mexendo, mas o ângulo que eu quero é mais ou menos isso Agora aqui eu aperto tudo de novo, ó Não vou deixar nada surto Certo, ó Cada lado é uma chave Aqui é uma 17 Outro lado é uma 14 Mas o importante é funcionar, né? Apertar aqui os parafusos Esse aí Vamos tirar a chave Vamos virar esse carrinho aqui Eu vou fazer esse trampo aqui já com o diamante, tá? Aqui, ó Vou fazer com o diamante aqui, ó Certo? Pistão já alinhado bonitinho, ó E o top Agora vamos meter marcha É, rapaziada, ó Vou começar a meter marcha aqui, ó Então Vamos Tirando Essa esquina viva aqui, ó Top Serta por um pouquinho mais de ângulo aqui, ó Meu, tá vendo, ó Como que tá ficando o trem aqui Boas Mal Boa 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fazer as cavas ali Agora eu vou aqui fazer as cavas, rapaziada Primeiramente, deixa eu tirar esse pino aqui de baixo Já vou montar aqui pra vocês verem como vai ficar Já deixei tudo no jeito Certo? Já montei o pistão aqui no gabarito Agora eu vou fazer a cava de admissão aqui pra vocês verem Olha aí, rapaziada, ó Deixa eu agora centralizar certinho aqui as cavas, ó Centralizar certinho E... Marcha, ó E assim vai indo Só acertar o ângulo que eu quero certinho aqui, ó Ó Olha lá, ó Fica a fundura certinho, ó Vou baixar um pouco mais a ferramenta aqui Ó E assim vai, rapaziada Mas como eu tô filmando e fazendo no tempo É... Vou fazer aqui e mostro pra vocês como vai ficar Porque eu não consigo trabalhar Rapaziada, ó Houve um equívoco aqui O cara quer filmar E fazer tudo ao mesmo tempo Não dá certo E aí, galera Ah, eu tava na hora do almoço Tudo no almoçando Falei, mano, preciso gravar É, ué Tive que dar no outro pulo Mas, mano O bagulho escapou ali, mano O movimento ali pro lado errado, ó Quase matou, mano O que você quer fazer aqui? Hã? É... É... Uma segunda cava dentro da cava É, mas foi aqui que houve um equívoco Entendeu Mas tá bom Mas tá bem, né Mano, pra você ver como que esse pistão é Se fosse outro pistão, eu tinha matado Caraca Mas você vai precisar tirar de baixo aqui ou não? Você vai usar bielão? Não, vai ter que tirar, mano É, aí vai ter que tirar É, pra lá fazer eu virar breitinho agora, né E o balanceagueiro? Não, mas nem virar breitinho aí tem ainda Então, mano Então, tem que esperar ali o tornão Ficou bonito, hein Ficou bonito O tornão ali estiver pronto O tornão tá quase pronto Ó, tirei aquela esquina que tinha Se a gente tinha uma esquina viva E o cabeçote? Você viu o cabeçote? Você gostou do cabeçote, Negubá? Também foi quatro dias pra gente esse cabeçote, hein, mano? Aqui eu tô que nem o Michael Jackson Coloca aí o pistão pra você ver Meia sete, certinho Ah, é verdade Top ou não? Top Pode entrar tudo pra dentro Ó Que ideia, né? Tô que nem o Michael Jackson O Michael Jackson que usava uma luzinha só, né? Aí, ó Ó Tão top, mano, o cabeçote Nem parece que quebrou esse motor aqui, né? Não, é que Falei no vídeo Mas pegou o cabeçote antes Quando desmontou e agora Você vai falar Não, trocou o cabeçote Comprou um novo Ficou top, né? Depois que inventaram uma lixadeira aí A marca da solda Então isso agora Vamos partir pro encamisamento Camisadeiro Camisamento agora Com o seu Jão da retífica ali, ó Vamos ver se o cara manja mesmo Fazer a retífica agora Tem tudo aqui, né? Fazer a retífica pra nós, hein? É isso aí Aqui, ó, meia, sete Aqui, ó Pistão, cabeçote, pronto Nossa, falta O encamisamento Depois tá só faltando Vira brequim, mano Por último Aí a gente vem pra montagem Já era Nego Bala Vamos partir pro encamisamento, então? Martinho Só que é o seguinte Você sabe que isso aqui é um projeto piratão Certo A gente precisa de uma camisa De uma camisa Desse tamanho Deixa eu ver Tem que... Pera aí Pera aí Aí Tá colocando o carro na câmera Botando o tamanho da camisa E, mano Você sabe que esses kitzinhos Que a gente trabalha aqui É tudo kitzinho Pra usar apenas de dois, de três, né? Dois, de três, no máximo Então, será que tem? Não sei Será que tem algum torneiro disponível pra nós? Tem Ó, torneiro Tá disponível fazer um encamisamento pra nós aí? Bora, bora Dá pra fazer? Dá Então eu vou ali no estoque ver se tem a camisa Vamos lá no estoque, neguinho Ver se tem a camisa Tem um caquímetro aí Caquímetro? Olha um caquímetro aí, ó Vamos lá Até duzentos Até duzentos milímetros Então vai esse mesmo que a gente vai precisar A camisa duzentos milímetros E vou mostrar o com de drágua pra galera aqui, ó O quê? Como assim? Aqui, rapaziada É aqui que a gente vai fazer o vira-brequim, mano Olha aqui Esse foi o último torno que a gente comprou aí O conde drácula Pintamos ele, ó E a gente vai fazer o vira-brequim nele, mano Mas próximo vídeo Vamos subir ali pro estoque agora E ver se faz essa camisa aí Tá bonitão, né? Ô, top, né? Ó, bem, mano, ó Bem, mano Tá, dois, aqui Gosto de dar uma fuga, hein? Tá, dois, dois Eita, bris, rapaziada Então, aqui temos nosso estoque E vamos ver Aqui é o estoque de pistão Isso Isso, é que você já tá almoçando, mano Ah, tá aberto Deixa eu abrir Mas aqui tem de tudo, de tudo, mano Aqui E tem de tudo Tudo quanto é marca Camisa Logo é louco Bora Aumentar no próximo estoque aqui Vamos ver Olha os kits saindo aqui pro Mercado Livre, ó Ó, rapaziada Lembrando Se você quer comprar um kit desse É só entrar Na descrição do vídeo Vai tá todos os links dos kits que você quer comprar aí E o site, então? Vai tá na descrição também Tá bombando o site Tá bombando 20% de desconto 20% de desconto Em relação ao Mercado Livre Então vamos aqui nas nossas camisas Aqui é tudo kit pronto já? Ó Rapaz, olha aqui, ó Muito entrega Kit autogiro Kit autogiro Kit autogiro Olha aqui, tudo Pronto entrega Mano, tem que ter uma escada pros caras subir Que pra você ter uma ideia 170, 4mm, 3mm Ah, tem de tudo Tem de tudo e um pouco Ó, 160 160 Tem dentro do Suzuki S ali, ó Tem dentro do Suzuki S, filho 225 Esse aqui é 8mm Esse aqui é maldoso, ó Esse aqui é maldoso E aquele 225 ali Nem sabia que tem aquele 225 ali, ó 160, mano Olha lá Deve ser pistão Bis carburada Rapaz, Suzuki S Mano, tem de tudo Aqui tem É só entrar na descrição aqui no vídeo E você vai ser feliz Então aqui começam as camisas, ó Camisa CRF Pronto É Puta, é que eu queria, Neguinho Nossa, tá zerado o bagulho, hein, mano Não, mas não vai dar um Mede essa aqui, Neguinho Mede essa aqui Mede essa aqui Ah, mas aqui não Esse aqui é É muito curto, né, mano É menos que o original, ó Deixa eu ver 90mm Ixi, não, não, não 90mm, não monta nem pino de 2 direito Ó, aqui tem algumas medidas, ó O que que tem aí, Neguinho? 74 externo 66, né E 72 Opa, já ficou bom Mas pro nosso piratão ainda é curto É curto, mano 102 Quantos de curto você vai usar? Ih, ah, mano Pode revelar? É de meia oito pra lá Ixi, Maria É de meia oito pra lá, já te falo Eu já sei que camisa que você vai usar Ô, louco Só de meia oito no pistão? Aí, ó Pra esse cara é bom mesmo Então, essas daqui é o quê? Ah, essa é de estrada Não dá certo É praticamente igual Aí tem essas camisas aqui, mano O que que tem aqui pra nós aqui? Vamos ver Essas daí Nossa, tá muito grande 76 69 e meio Interno Não, não dá Não dá Não dá Não dá pra 67 Opa, parece que não achou, hein Pô, louco Mas tem de quilo Vem aqui, peraí Esse comprimento aqui é o que eu quero Vai dar na medida Vem aqui Nossa, é essa, menino Mano, acho que vai faltar um perninho ainda de camisa Pô, louco Acho que vai faltar um perninho de camisa ainda Isso aí não é um curso, daí é uma faculdade Será? Lógico que é Então vai, vamos ver Olha o tamanho do... Esse mesmo, né? Eita misericórdia Quebrou o bagulho Nossa, quebrou o paquim, mano Agora ferrou Puta que na merda, meu Deus do céu Nossa, mano Ô, é 240 milímetros que você abriu aí, mano? Ô, louco Eu não sabia que eu ia fazer isso, não Então, mas na verdade ele era pra travar, né? É, o certo era É que as travas aí já... Eu acho que já... Forgou, forgou Já forgou, já Aí arrumou o paquímetro Rumei, ó Tá zero agora Zero, vai Vixe Maria, esse paquímetro tá roubando, Henrique Ó, zero ele aí Pronta Vixe Maria Aí, oita E chão no chão em... Voou o paquímetro Ó, mete mais um Depois eu pego o outro pra fazer coisa de precisão Eu pego o outro Agora vai, ó Então vai Mede aí, mede aí, mede aí Aqui tá pedindo pra ser 128 milímetros 128 milímetros Tem que dar 128 127 Alguma coisinha 128, é isso mesmo É isso mesmo A variaçãozinha do digital aí E... e... meia, meia por dentro? Não, é só ver com pistão Nossa, é esse mesmo Vamos levar pro torneio Vamos lá, vamos lá embaixo Vamos levar pro torneio Dormiu, dormiu, dormiu Coleguinho, o desafio agora é achar Um cilindro Que não esteja rebaixado Que não esteja rebaixado Senão ela vai ter que pausar na mão de flange, né mano? Ó, 73 e alguma coisa Eu acho que já vai dar Mas aí, mano, já tá quase pronto Meia dois Meia dois É esse mesmo É, meia dois ponto dois Tá dois décimos tirado Não, não, é Tá original Deixa eu pegar a camisa pra nós ver o negócio Ó, tenta ver aqui o tamanho da camisa aqui Aqui por fora Por fora? É, sete e quatro É Então eu vou dar quase pra encamizar já, mano É só É só É, só abrir mais um pouquinho Vê, deixa eu ver aqui Mano, vai estar quase bom Esse daí, quanto é de tamanho? Meia dois Meia dois Meia dois Seu tá original Não tem nenhum Uma deformação do cilindro Do top Ele é meio tiradinho aqui É assim, mano Deixa eu ver Não, acho que é assim mesmo É assim mesmo Original Original Honda Tá filé, é original Honda Então agora torneiro Ó, torneiro Chega aí Passou a missão pra você aqui agora, ó Ó A gente achou Ó, vai salvar sua vida Achou já um cilindro praticamente quase pronto Tá vendo? Meio caminhandado já Ó, meio caminhandado Só fazer esse camisamento pra nós aí Fechou E a gente vai partir pra retifo Fechou? Fechou Rapaziada, o Cauê chegou aqui do almoço O Cauê vai sumir a bronca Você vai sumir essa bronca aí, Cauê? Vai fazer essa parada aí Vai fazer essa parada aqui pra nós aqui então? Então é isso aí O Cauê tá prendendo o cilindro aqui no gabarito, ó E ele vai abrir Pra poder fazer o encamisamento aí E aí Cauê, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo agora é congelar esse e esquentar esse Fechou então Então eu mostro pra galera como que é aqui E ó, se você tem o fogo Da sua avó, da sua mãe O fogão aí, ó Pelo amor de Deus, não usa Deixa quieto É nele mesmo que você vai usar É nele mesmo que você vai usar aí, ó Então aqui, ó Fogãozão Quatro bocas Daca? Sai louco, filho E aqui, até Hã? Tá Tá Ó Daca é bom, né? Ó, tem o fogão Tem quatro bocas Dá pra ver, não é bom não É, o fogão aqui, moço Não, não é bom não É nada É nada, é ruim Aí, ó Então Daqui uns minutos Nós voltamos aqui E mostramos o encamizamento Como vai ser feito Aí, rapaziada, ó Vamos tirar agora o trem do fogo Pegar aqui o No congeladeiro Ixi, cadê a camisa? Vixe Maria, aqui tá a camisa Não tem água, né? Só tem água A geladeira aqui só tem água Vamos fazer o encamizamento aqui Cê louco, tá gelado, hein, mano Eita, gota Gelado pra gota Ai, ai, ai Tá queimando a mão Cê é louco, filho Nossa, homem Tá gelado uma vez, moço Ai, ai, meu irmão Tá queimando a mão dentro Oi, oi Ei, rapaziada O negócio vai entrar bem justinho mesmo Aí, já Começou já a passar a temperatura ali Tá louco, hein Vai ficar bem justinho mesmo aqui Pra não descer camisa nem nada Top, hein Olha o tamanho da camisa Olha aí, rapaziada Pode ver que não tá entrando pressão Com pressão Quanto cipoca você deixou aí, Cauê? Com dois décimos Dois décimos de aperto Geralmente com um já dá certo Com um já dá certo Só que nós costumamos deixar com dois Pra não ter medo de rodar É porque é o piratão, né? É É porque é o piratão, rapaziada Então, como é o piratão A gente tem que... Mano, é isso aí Vem com nós e a espada de ano Se tivesse um décimo Um de aperto aqui Se você colocasse a camisa gelada No cinema quente Já ia entrar direto Mas como é que a gente deixou maior Ó Ela entra no colarinho, ó Ó Já era, mano Vou deixar com umas seis toneladas Mais ou menos descansando aí Já era Daqui uma meia horinha Na hora que esfriar Mas tira Aí faz a usinagem dela Beleza, então Rapaz, ó Vamos tirar aqui agora E vamos levar ali Pra abrir, mano Acho que aqui já vai abrir na sorveteira Olha o tamanho desse copo Cê tá doido Será que vai ter curso Esse piratão aqui? Meu amigo Aí, ó Daí aqui, ó Dá o Daí que não? Dá o Daí que não Dá o Daí que, mano Então beleza, então Mas pode ser você mesmo Já que o Daí Pode ser eu mesmo Daí que tá quebradinho, né? Quebrou o dedinho Bicho só dá trabalho Ó, olha o tamanho Será que tem curso, piratão? Rapaz, seu Tem curso até amanhã, hein Tá legal pegar o pistão Pra você aqui agora Então tá aqui o pistão, ó Pistãozinho Meia sete Ó, ali já tá Meia meia interno Então tá bem próximo já Tá fácil, né? Essa é pouca coisa Só trampinho Top, fácil Você que vai tirar A medida aqui, Sandro? Então fechou Tá aqui o trem Olha, ó Cilindro já tá aqui No gabarito Fazendo o alinhamento Aqui pra poder abrir Aqui Top Vai ficar top O negócio Rapaziada Dando o primeiro passo aqui Olha o tamanhozão Do copo do trem, mano Olha aqui, ó Maquinona top aí, mano Do HK Você tá doido? Olha isso Então a gente vai Fazer primeiro Esse procedimento aqui E já já A gente vai Pros brunidores aqui Fechou? Rapaziada Então, ó Os caras deixaram O cilindro aqui em cima Só que os caras Foi embora Que já é Mais de seis horas Ô, Cauê Tem como você pular Na bala de novo Aqui, mano Os caras foram embora, mano Eles fizeram O brunimento aqui Agora precisa fazer Eles abriram Aqui na sorveteira Agora precisa brunir Aqui no Mano Olha onde que vai brunir Na nossa ferramenta Da Brunitec Rapaziada É sem comentário, né? Pensa num negócio top, mano Então Vai tá aqui, ó Brunitec, mano Se você quer Adquirir uma ferramenta Dessa daqui Pra sua empresa É só entrar aqui Na descrição E vai ter contato Dos caras E o cara é filé, né? Pra negociar, né, Cauê? Top Top, né? Às vezes o cara Mexe com o moto Na casa dele ali e tal Às vezes o cara Faz um motorzinho Ou outro E depende de retífica Mano Com o apriamento Dessa daqui Você não pega Aqui é de diamante O bagulho é Cês vai ver a qualidade Que vai sair Esse cilindro aqui Então Esperar o Cauê fazer aqui Isso aqui é um Processo meio demorado Se bem que o cara Já soltou aqui Com três De aproximar a ação Aqui, né? Pra chegar no Pra chegar no No ponto aqui É igual bolo Olha lá Então é isso aí, rapaziada Mostra o bagulho Trabalhando um pouquinho aqui, Cauê? Só pra mostrar pra galera Vai ligar o E isso daqui não é óleo diesel Tá, rapaziada? É um óleo Que vem lá da Brunitec É um próprio óleo deles aí É um óleo Solúvel, né, mano? É um óleo próprio Pra brunimento É um óleo próprio Pra brunimento Top Então vai Risca fogo aí, Cauê Vai riscar fogo aqui agora Olha lá Vai sair o óleo ali, ó Aê, moleque É que o motor ali Já tá meio cansado, né? Coisa, trabalhou o dia inteiro Tá vendo? É um óleo diferente É um óleo diferente É cinza o óleo Top Bora É isso aí, rapaziada Então Esse processo aqui Vai demorar um pouquinho Eu já volto pra mostrar pra vocês O acabamento Como que vai ficar aí E aí, Cauê? Como que tá aí? Terminou o trem? A última aferição aqui, ó Dá uma olhadinha, ó Você queria com quanto? Cinco de fogo É Aquela hora quando eles Começaram a fazer aqui O O O coisa aqui Eu tinha falado Ter cinco de fogo Mas aí os caras deixaram ali E abandonaram Foi embora É, ó Olha aí, ó Cinco Cinco Então é isso mesmo, Cauê Cinco Cinco também Aqui, ó Do outro lado aqui, ó Cinco Cinco Embaixo, ó Cinco Rapaz Não tem erro, né? Então, rapaziada Usando essa ferramenta aqui Da Brunitec Não tem erro, mano Aqui é só felicidade É a mesma qualidade da Honda Quer dizer Um pouco melhor, né? Um pouco melhor Porque o Anoes é um pouco mais caprichado Beleza, rapaziada? Agora o Cauê vai lavar E eu vou colocar o pistão dentro Pra vocês verem Como que vai ficar o trem Olha a qualidade do trem Mostra aí, Cauê Já passou um olhinho aqui já Ó, neguinho Vai dar pra... Ó, você que selecionou a camisa comigo Exato Ficou piratão ou não ficou? Rapaz Sem querer eu quase matei a cava Mas por ser um pistão zai, mano Que é o top do momento Matar a cava você não ia É Você ia matar o pistão É, mas não matou, mano Porque o pistão é top Mas o bagulho dá uma escapada aí Que eu tava filmando e gravando E ao mesmo tempo fazendo Enfim o pistão aí Enfim o pistão aí Faz o pistão com o rei dentro Pra mostrar pra galera Enfim o pistão aí Enfim o pistão aí Enfim o pistão aí Só com o pistão aí dentro aí Enfim Olha, rapaziada Olha isso Olha isso, ó É, aqui tá cheio de óleo o bagulho Vamos, é Mostra só a taxa Que vai ficar o bagulho Mostra, vira lá a taxa Que vai ficar o bagulho Mostra pra galera Mostra, mostra, mostra Uma pré-montagem sem motor, ó Fica tipo assim, ó É, é É isso mesmo Olha isso, rapaziada Dá só um bico, neguinho Top ou não? Fica mal, hein, mano Então, esse é o motor Kitzão 67 Piratão Só pra vocês verem Esse curso aqui É o tamanho do copo É realmente um piratão E não tá de brincadeira Você mostrou passo a passo Fazendo um cabeçote Como que foi? Passa a passo Tem um vídeo só fazendo um cabeçote Eu tenho uma ideia aqui O que que você acha A gente desenvolveu um comando piratão? Pra esse motor aqui? Pra esse motor Próximo vídeo? Aham Então ela vai trazer um vídeo Só desenvolveu um comando Só que vai ter uma regra Pra usar esse comando Vai ter que fazer igual O cabeçote que você fez Pra passar Porque não passa qualquer cabeçote Esse comando aí Vai precisar de sorda? Vai, né É bom, é bom Então Já prepara a máquina de sorda Que o próximo vídeo Não vai tourar o pau de sorda No comando E você vai ver o bagulho louco Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau